O processo de beatificação de Padre Júlio Maria foi aberto em 24 de janeiro de 2015. A ocasião foi antecipada por um simpósio com palestras e oficinas sobre temáticas relacionadas à vida e obra do servo de Deus. Desde então, as comissões fazem levantamentos de dados sobre a sua santidade, documentando suas ações e pregações. A partir de agora, os documentos serão enviados à Roma, dando início à próxima fase. Caso os documentos sejam aprovados, será necessária a comprovação de dois milagres, sendo uma para beatificação e outra para canonização. Padre Júlio Maria Lombardi, é chegado o momento de glória. O teu nome é para sempre, há de ser relembrado na história. Padre Júlio Maria nasceu na Bélgica. Seus últimos 16 anos de vida foram na região de Manhumirim. Estamos agora em frente ao Hospital e Asilo São Vicente de Paulo, onde vamos entrevistar a irmã Tereza, que esteve presente na hora do acidente de Padre Júlio Maria. Hoje, a irmã Tereza é diretora do Hospital e Asilo São Vicente de Paulo, em Manhumirim. Nós saímos com o Padre Júlio, éramos três irmãs. A irmã Lucília, a irmã Alice e eu. Saímos de 17h30 e ele nos celebrou lá, batizou algumas crianças, atendeu a confissão. Almoçamos lá na fazenda. Quando saímos, estava chovendo e o rapaz não tinha muita experiência, não, o chofer. Na cidade, o padre dedicou a criação de escolas, hospitais, asilos e das congregações religiosas que compõem a chamada Família Júlio Mariana, composta por três congregações fundadas por Padre Júlio Maria, filhas do Coração Imaculado de Maria, irmãs Cordimarianas, missionários sacramentinos de Nossa Senhora e irmãs sacramentinas de Nossa Senhora. Suas ideias ainda vivem nos livros que deixou, no jornal O Lutador, na lembrança de suas memórias. Seus filhos espirituais dão sequência à sua obra. Mãe Umirim é história. A pequena cidade está indelevelmente marcada pela pessoa do intrépido missionário. Este é o Seminário Apostólico de Mãe Umirim, local onde vamos falar agora com o padre Demerval Alves Potelho, atual superior dos sacramentinos de Nossa Senhora, que nos dirá a importância de Padre Júlio mesmo depois de sua morte. O padre Júlio Maria, de fato, morreu porque terminou sua carreira, mas depois de ter combatido aquele bom combate de que nos fala São Paulo. E as suas últimas palavras, que foram missão cumprida, revelam a grandeza de seu grande ideal. Mas o padre Júlio Maria partiu para a casa do pai, mas deixou plantadas no solo da igreja três sementes bem granuladas.